No complexo de delegacias especializadas de Goiânia, tudo tranquilo. No período que estivemos por lá, nenhuma ocorrência foi registrada. Foi o primeiro dia da Operação Legalidade Máxima. Muitas vezes fazemos, além do que deveríamos fazer, trabalhamos mais horas, exercemos funções que não são nossas, nós vamos parar com isso. Trabalharemos as horas para que nós somos pagos, nós não exerceremos mais a função, por exemplo, um escrevão não exercerá mais a função de delegado, e nos autos de prisão flagrante o delegado estará presente a todo momento. Se for um flagrante no interior, a PM ou o policial civil, os policiais civis que fizeram o flagrante terão que se deslocar até o município mais próximo aonde tem um delegado, uma autoridade policial para fazer o flagrante. A operação é uma resposta dos policiais civis à decisão do Estado de atrasar o salário da categoria. O pagamento do salário de outubro deveria ser debitado até o dia 10 de novembro, mas só deve cair no dia 21. Nos causou mais espanto ainda pagarem o salário de todas as outras forças da segurança pública e não pagar a polícia civil. E, lógico, isso gera uma insatisfação ainda maior. Outros servidores estaduais ainda não receberam. A conclusão do pagamento dos funcionários da Secretaria de Segurança Pública só vai acontecer na segunda, dia 19 de novembro. Servidores da SEGPLAN e UEG recebem no dia 20. Polícia Civil, Agrodefesa e Secretaria Cidadã no dia 21. E demais órgãos do Executivo no dia 22. Por meio de nota, o governo disse que 85% dos servidores estaduais já receberam. A decisão de escalonar o pagamento seria por falta de dinheiro em caixa. O Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Goiás já entrou na Justiça. Na segunda-feira, o desembargador Alain Conceição concedeu uma liminar determinando o pagamento dos salários. Como a decisão não foi cumprida, o Sindipúblico entrou com uma nova ação. Na segunda-feira mesmo, nós já entramos com a manifestação no mesmo processo do mandato de segurança, que foi concedido a liminar para a gente, solicitando que o desembargador dê outra liminar no sentido de quê? De que aplique uma multa diária, apure-se o crime de desobediência por o Estado não cumprir com a liminar, que seria pagar até o dia 10 de cada mês, conforme estabelece a Constituição Estadual, e também sendo apurado o crime de improbidade administrativa dos gestores. Além disso, que eu vejo que é como principal, para dar prioridade para o pagamento da folha de pagamento do Estado, seria o bloqueio das contas de Tesouro. O presidente do Sindipúblico destaca ainda que é grande a preocupação com os salários dos dois últimos meses do ano. Nós estamos agindo tudo preventivamente, pois já temos indícios de que não vai pagar.